Para fazer a caixa que vai ao redor do nosso boneco, todos os clusters serão inflados a 4,5 e 3,5 polegadas e faremos em todas elas guirlanda alternada. Esta caixa é formada por quatro partes, a parte da frente, as laterais e a parte do fundo. As laterais são iguais, são formadas por três colunas com nove clusters em cada uma, sendo que a primeira coluna começa com balão pequeno, a segunda começa com balão grande e a terceira também com balão pequeno, para que a gente possa ter este visual. Para conectar uma outra, coloque o clips na linha da primeira coluna, passe o elástico por dentro da segunda e o clips que está na outra ponta do elástico, conecte na última coluna. Faça isso na parte de baixo e na parte de cima da guirlanda. Lembrando, cada elástico contém dois clips e nós estamos usando apenas um elástico para juntar as três partes. Então, conecte na primeira, passe dentro da segunda e conecte o clips na terceira parte. Repita este processo na parte do meio também. E como as laterais são iguais, faça isso duas vezes. Lembrando, na cor que você quiser ou que o cliente desejar. A parte da frente é formada por três guirlandas também, porém, a primeira e a última começam com balões grandes e a do meio com balão pequeno. Lembrando, são nove clusters em cada uma, alternados. Conecte da mesma forma, um elástico e dois clips. A parte de trás da caixa, vão ser feitas por guirlandas que contém 17 clusters cada uma. Intercalados da mesma forma, 4,5 e 3,5 polegadas. Amarre um ao outro usando elástico e clips. A primeira guirlanda e a última guirlanda começam com balões grandes. E a guirlanda central começam com os balões pequenos. E galera, se você gostou dos nossos vídeos, clica aqui em curtir, inscreva-se no canal e ative o sininho da notificação. E você vai receber todas as novidades sempre que a gente postar um vídeo novo. Ok?